Olá meus amigos, muito olá meus amigos, uma boa semana, uma boa segunda-feira, estamos aqui, chegamos em casa hoje bem cedinho, como sempre acabou o show ontem no Rio de Janeiro, a gente já veio pra cá, mais uma vez Rio de Janeiro, São João do Meriti, Via Music Hall, muito obrigado, é muito incrível poder voltar numa casa dessa que tem história, ser recebido por tanta gente bacana, ver pessoas que sempre estão com a gente, obrigado do fundo do coração por isso, a gente chegou cedinho, demos aquele cochilinho, por isso que eu tô com essa cara linda, gente, eu tô com filtro e tô com essa cara, pensa, sem filtro, se eu postar foto sem filtro, o Instagram bloqueia e fala imagens fortes, tal, contra as diretrizes, então eu nem vou tirar. Aqui a gente já começou o corre, porque tem roupa que tem que correr pra lavar, e a gente tem que correr por quê? Essa semana tem Fortaleza, e as coisas vão pra Fortaleza, muitas coisas, o cenário e tudo, já vai pra Fortaleza antes da gente, que vão no caminhão, e eu tenho que correr porque hoje tem uma gravação, que eu ainda não posso falar do que se trata, mas que vocês vão saber, eu acho, até porque as coisas são gravadas pra que depois elas passam em algum lugar e as pessoas saibam, então eu vou começar o corre aqui, e aí se eu puder mostrar alguma coisa da gravação eu mostro, tá? Mas eu não sei se eu vou poder, tá bom? Mas se eu puder eu mostro, é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Se já tá faltando alguma coisa, quebrou alguma coisa, rasgou alguma coisa? Hoje não, né? Não, eu tô pensando por onde eu começo. É, não tem o que fazer. Eu sei você tá afim, pode fingir, eu sei você tá afim, pode fingir, eu vou... E aí A do ba do ba do ba do ba do Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tinha no meio do cômodo uma modula. Agora, todo hotel. Todo hotel agora é a luz indireta, a luz no canto. A gente nas redes sociais é toda uma estrutura. É como a gente imagina que o show do Michael aconteça. E você faz toda a interpretação do que você canta de mim. É, o show é um fio, uma banda. A gente hoje, né, esse ano o show completa uns 12 anos de existência. A gente tem a supervisão coreográfica, coreógrafa do Michael, trabalhando em 21 anos. E a gente tem a supervisão musical, o diretor musical do Michael, que é melhor, se a gente trabalha em 21 anos. Então, essas coisas aproximam a nossa experiência e a experiência do público, o que seria o que mais vão buscar. Então, esses caras, eles vieram pra cá. Tellem que é human nature, why, why, why? Does he do me that way? At least said, why, why? Tellem que é human nature, why? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri